Agora você vai ver como é fácil sintonizar a MTV usando o seu próprio videocassete. Mesmo que seu televisor não possua receptor de UHF. Comece instalando uma antena interna de UHF, como estas por exemplo. É só parafusar as extremidades na parte de trás do vídeo, onde está escrito UHF-IN. Mantenha seu televisor sintonizado no canal 3. Programe o canal 32 no seu videocassete. Dependendo do modelo, gire ou aperte o botão de sintonia fina do aparelho para a direita ou para a esquerda, até localizar a imagem e o som da MTV. Em muitos casos, você identifica este botão pelas palavras FINE TUNING. Capitou? A gente se vê na sua MTV.